Tem que ser retirado, tem que isso, tem que aquilo, né? Só lembrando que passaram quatro anos chamando o ex-presidente Bolsonaro de genocida e não deu em nada, né? Mesmo que tivesse tido alguma denúncia, não daria em nada também. Hoje você não pode falar nada que eles pedem para retirar, porque não pode, porque isso, porque aquilo. O pessoal da esquerda, eles têm, sei lá, é só eles que podem, eles querem mandar, eles querem mandar até na gente, né? Querem mandar no que a gente fala, querem fazer você aceitar coisas que você não aceita, não teve uma criação para isso. Eles querem descer a goela abaixo, namarra, é muitas coisas que eu não vou nem falar aqui, vocês devem até imaginar o que é. É, para não perder retenção aí no vídeo, no vídeo também. Tendo bastante retenção devido, às vezes, a algumas falas aqui. Então, é isso aí. Não vou falar muito não. Vocês podem comentar aí à vontade o que acharam desse vídeo, o que acham, né? O pessoal da esquerda. E não tem respeito, né? Não tem respeito, só valem eles. Eles têm a última palavra e ponto final e acabou. CCJ aprova e Flávio Dino terá de esclarecer atos de 8 de janeiro. E ida ao complexo da maré. Olha, tem que ser na CPMI. Isso aí, para mim, é um desvio de foco. Na minha opinião, é só um desviozinho de foco para dizer que ele já se explicou. Mas tem que ser dentro da CPMI. E aí, para mim, é um desviozinho de foco para dizer que ele já se explicou.